Salve galera, Knight aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Demon Slayer e eu aposto que tinha muita gente com saudade de Demon Slayer aqui no canal Já que depois que a gente terminou a série completa não fiz mais nenhum vídeo, mas hoje é um dia especial que finalmente lançamos a DLC com o Rui e o Akaza Então a gente vai testar os dois personagens e agora nós temos um novo modo que é Missões Online Mas isso ainda eu vou analisar se é necessário ou se eu faço um vídeo só pra isso, mas vamos agora jogar com o Rui e o Akaza Vamos lá, ver a CPU, vamos testar os dois E lembrando hein galera, se você for novo aqui no canal não se esquece de se inscrever porque muita gente assiste aqui aos vídeos e não é inscrito no canal Deixa um likezinho pra dar aquela moral Ó galera, já estão eles dois aqui embaixo, a DLC é gratuita, então automaticamente se você tem o jogo você vai ganhar essa DLC Mas aí, por eles serem demônios, diferente da Nezuko, como o jogo próprio explica isso A Nezuko é a única demônio que aguenta jogar com dupla Os demônios tem esse personagenzinho do lado deles, esse bonequinho Indicando que eles só jogam sozinhos, então você não pode jogar um demônio com o outro Interessante, mas ao mesmo tempo, sei lá Vamos lá, vamos testar primeiro o Rui Porque eu sei que tem mais gente querendo ver o Akaza, então eu vou fazer você ficar até o final do vídeo, não pula hein, não pula Vamos ver o Rui Conta em Nozuki E Gil Vamos ver aqui Ah, aqui não pode Vamos aqui Na... do Mugen Train Vamos ver se o Rui é bom Ó, faz uns dias aí que eu não jogo Vamos ver se eu estou enferrujado Ó, calma aí Ó, 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 ó Ah, entendi Ó, quando você tem um personagem com você Tá vendo aquele L1 ali? Vamos testar aqui Forte, forte O L1 de um personagem normal chama o parceiro A gente tem uma técnica de demônio Agora vamos saber se a técnica de demônio é única Pro Rui e pro Akaza Porque do Rui ele faz isso aqui, ó Ele tem um... a arte demônio, né? O Kekijutsu Então é como se ele tivesse um ataque a mais Pô, os demônios são roubados, hein? Peraí, consegue tacar a teia? É, ele consegue tacar ela cortante E o... R1 triângulo Ah, barreira de teia Ó, maneiro, maneiro E isso aqui? Quase Só o triângulo, ele taca a teia E o R1 triângulo, ele faz a barreira, ó Vamos lá Entendi Vamos ver o especial do Rui Calma No próximo round Vamos matar ele primeiro, normal Vamos matar ele Vamos matar ele pra ver Pra gente, pô, pelo menos ver o especial dele Com mais vida, né? Vamos ver quanto tira aqui Normal o especial dele Calma Vem Vamos ver Caralho Tá muito bonito O especial do Rui, cara Velho Virou um, sei lá Top 3 Especial mais bonito Do jogo E olha Tapelão, hein? Será que se eu estivesse sendo combado Eu posso apertar o L1 Pra o meu Kikijutsu me salvar? Porque quando você tem um parceiro Ele te salva de um combo Vamos ver se eu vou deixar ele me bater Me bate Bate aí Não, 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 não Calma, não tá valendo Bate aí, ô Levanta, Tomioka Levanta, pô Não doeu não Levanta Vai, vai Faz combo Faz combo, pô Ó, não posso apertar o L1 Como é que eu vou me soltar de uma porrada? Ah, dá, dá, dá Ele gasta os dois Tá certo Ele gasta os dois Então tá pertinho, cara Rui muito bom Será que o Akasa vai ser melhor que ele? Cara, tá, tá, tá Tá overpower Não tá um dos melhores do jogo Mas eu diria que Aprendendo a jogar com ele direitinho Dá pra fazer uns combos maneiros Vamos lá Olha lá, se ele não tivesse caído Ah, dá pra comprar o escudo, hein Ó, o Kekijutsu Ah, então a gente tem um ataquezinho a mais, hein Com o B Com o especial Será que vai fechar assim? Caralho Caralho Fechou no especial Tirou muito Muito foda Nossa, tá absurdo Tá absurdo, a bichinha Muito foda, mano Curtiu o ruim, gente Curtiu Curtiu, curtiu Vamos lá Qual é? Não se desculpe Não se desculpe Não se desculpe Boladão, boladão Bora com a Akasa agora Eu tenho uma leve impressão que a Akasa vai ser melhor, mas tudo bem Mas o Rui me surpreendeu horrores Agora vamos a Akasa contra Rengoku E Tanjiro Só pra gente copiar, né E vamos no mesmo cenário Do trem Vamos ver como é que ficou isso aí Cara, tô gostando bastante da expansão Eles tinham que colocar mais personagens pra nova temporada Não sei se eles vão fazer isso Caralho Caralho Ele é muito rápido Caralho, a Akasa é muito rápido, mano Isso Vai poder jogar coelho online? Olha isso Caralho, a Akasa tá muito bom Já matou o Rengoku De novo Morreu de novo Mas vamos ver o especial dele Como é? Eu nem vi as técnicas Ó, tem essa aqui do soco Beleza Bom Ó E essa aqui Ih, essa aqui vai dar problema online E o agarrão dele? Esqueci de ver o agarrão do Rui Foda Foda Ó É o R1 triângulo dele aqui, ó Aí comba Ah, ele defendeu meu especial Que safado Vamos ver o especial na próxima, então Porque faltou o nosso Kekijutsu Verdade Faltou o Kekijutsu Eu já ia terminar a batalha sem ver o Kekijutsu 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 Boa, bora se afastar Vai Kekijutsu Hum Bom É só um porradão Mas é isso aqui, ó Bom, bom Cara, ele não para não Ele não para não, parceiro Calma 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 Vem Vem Vem, Rengoku Caralho Que isso, maluco Caraca, o Akasa tá Olha esse jogo Quando tu pensa que não pode mais te impressionar a animação nesse jogo Eles vem e te mandam um desse Eu ia te falar Eu gostei muito de jogar com os dois Mas o Akasa, ele te dá uma sensação de poder mesmo jogar com ele Mas eu gostei da jogabilidade do Rui Mas caraca, o Akasa deu até um medinho Depois eu vou ver essas missões online Vamos ver se tem uma coisa para clicar aqui para vocês uma vez Fica no online match Se não Tá Ah, são sazonais Então vai ter season, né Tipo, de missão Ó, online mission Ó, joga online Tutorial Tem que fazer tutorial antes de fazer missão, é isso Bom, na próxima Se for algo interessante, galera Eu vejo isso aqui Senão eu nem faço Porque tem cara de ser uma coisa meio chata Mas aí, galera Qual você gostou mais? O Akasa ou o do Rui? Deixe aí nos comentários Qual você achou mais bolado O que você tá achando do jogo E que, pô Me surpreendeu bastante, cara Então deixa seu comentário Que é muito importante você falar o que tu achou aí Tamo junto, galera Obrigado por você assistir até aqui E até a próxima E aí